Por toda parte o sentimento é um só Que prevaleça a paz e o bem por toda a terra Os nossos sonhos se entrelaçam numa mesma direção A realização, força pros irmãos Não importa bem a hora de chegar É certo que estamos indo Vai ser melhor se nosso amor vier ao lado É certo que estarei sorrindo E todos juntos cantaremos a canção De todo o coração, força pros irmãos Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem Enquanto a semente regou e brotou Regue seu amor Regue onde for Com energia positiva Regue seu amor Regue onde for Com energia positiva Regue seu amor Regue onde for Com energia positiva Regue seu amor Regue onde for Com energia positiva Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem Ah, canta que o amor vem Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem Ah 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto